Mandar um abraço aqui na cozinha do Mororó né dizer que a tia Tonha pela primeira vez aqui na cozinha do Mororó cheguei aqui agora é a tia Tonha visitando a Dona Vanusa né Dona Vanusa tá aqui tá nos almoços aí né olha só a gente chega lá fora a gente já sente já sente o cheiro viu do fragaçado e beleza né a complementar né o almoço né E aí a Tonha tem aprendido muita coisa esses dois dias que tá com a nossa amiga visita aqui você tem aprendido a cozinhar fazer bolo que vocês têm muita vontade de fazer bolo e aprender a Larissa Larissa com certeza deve estar se empenhando bastante Larissa para aprender com a nossa amiga Dona Vanusa né quando chega sair daqui deixar um legado né olha eu fui lá ensinei as meninas fazer bolo isso é muito importante a gente tá fazendo junto né chamo essa para nós fazer e tá dando certo que bom que tá dando certo né a Isabela né Isabela que se sai melhor nos bolos é verdade é a Isabela já fez o bolo sozinha eu olhando ela fazer e conseguiu e a Larissa não está é tipo assim eu tava fazendo e ela aprendendo né exatamente fazer só né isso é muito importante essas e a Tonha é mais para fazer comida ela faz comida de mão cheia né filho é mas para fazer bom almoço dizer que é o arroz da roça muitas pessoas não sabem fazer né inclusive inclusive você tem andado aperreado com você agora para fazer esse arroz eu comecei a fazer o arroz eu tive que convidar a Tonha 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 chega aqui minha filha porque não sei não mas aí é com a Tia Tonha a Tia Tonha é especialista fazer esse arroz da roça né Tia Tonha olha ela já fez uma panelada de arroz aqui olha eita aqui assim para saber se tá se tá bom né Tia Tonha é porque ó ele tá soltinho e cozinhado porque às vezes ele fica assim mas fica duro aham e aqui ele tá soltinho e cozinhado eu já disse a Tia era no topo d'água olha a gente pegou as aulas com a Tia Tonha e eu creio que agora a gente vai conseguir é mas não é fácil fazer não Chico é isso aí que não é fácil assim para as pessoas que tá que nunca viu fazendo nunca viu fazendo né porque ela é mais água ou é menos água? Depende do arroz porque o arroz novo é pouca água já esse arroz que a gente compra no comércio ele não tem nenhum perigo dele ficar grudado ligado não ele porque ele é muito inchador é aí assim quando a gente vai fazer o arroz a gente já pergunta o arroz é novo é de compra é da roça porque cada um variante d'água aí com esse arroz da roça que vem compra no comércio ele já vem de um ano para o outro é? eu não sei mas dificilmente ele ser um arroz ruim de fazer eu acho que é porque ele é bem mais velho mesmo bem mais velho é aí o da roça o de casa também o nosso da roça se ele for de um ano para o outro também ele é bem bom de fazer já ser fogo novo precisa ser muito água pouca fogo baixinho todo o tempo é muitas pessoas realmente não acertam fazer não não é só você não pessoas que às vezes mora aqui mesmo mas não acerta fazer mas a gente chega lá né Chico chega lá exatamente vai dar certo eu já tive uma aula com um atidão e a gente tá entrando assado aí assando o frango é bisteca e já já tem o almoço né já já você já estão com fome então? não mas comendo um bolo foi? é comer frango assado então tá bom tá ótimo a merenda é frango assado e o almoço vai ser o que? frango assado de novo também já tá frango assado também que maravilha viu frango assado pois é já 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 tem o almoço viu cadê o mororó tá ali com cuidando dos arroz é? só se servir todo mundo se servir né é tá na hora a tia Tonha já liberou disse que tá no tá no ponto ao almoço aqui nós estamos trabalhando em dupla Chico aqui nós trabalha uma sozinha não é? é uma passando conhecimento para a outra viu? é uma passando conhecimento para a outra e as meninas aqui só assistindo de longe dessa vez né? dessa vez vocês é que vão ser as convidadas viu? é as convidadas pode ser servir Chico pode ir pra lá as meninas? as meninas vamos ser servindo as colher que é o seu almoço não pode cadê a domingo? domingo? mororó o almoço tá no ponto mororó já liberaram aqui as panelas viu? pode ir hoje o convidado aqui é você disseram ai viu? as visitas que estão lhe convidando para almoçar hoje viu? tá diferente que bom né mororó a hora do almoço né? dá um beijo vai deixa você lá ir embora que vem quando tá quente pode fazer a fila pode fazer a fila né mororó? todo mundo pode ir todo mundo gravar aqui a tia Tonha na cozinha do mororó isso é uma raridade viu? é uma raridade a tia Tonha aqui e é um prazer e é um prazer nosso de estar aqui com a tia Tonha né? por causa de quem né? é o que que a gente não faz para essas amigas que estão com a gente que a gente não assim como ela também não mede esforço para estar com a gente a gente também não mede esforço para estar com elas verdade chefe e domingo? é uma honra vem aqui vem aqui vai lá mororó já 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 ele tá ele tá tímido mororó tá por longe? tá por longe da cozinha né mororó? hum tá por longe da cozinha hoje? ah não tá tímido né mororó hoje? cadê a domingo não tá por aí? cadê a domingo não tá por aí? lá no arreio balançando só de boa se balançando agora tu já come esse daí já come logo é vocês que botam a comida ela não bota a comida dela não? ela põe ela põe ela pega o café, ela pega o bolo ela pega a comida tudo direitinho tudo direitinho o Chico Museu disse que ia passar por aqui mas ele não avisou ele disse que avisaria se ele fosse passar por aqui o seu peru ele disse que ia passar por aqui só que ele disse que ia avisar e até agora não veio nem uma mensagem dele aqui mas se passar tem comida e se não tiver nós faz nós faz na hora, um suco e eu também vou almoçar, viu? para se servir exatamente mas está bom